E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo dessa saga, dessa viagem maluca pela Europa. A gente já atravessou aqui da Itália para a Alemanha, depois subimos para a Suécia, passamos pela Noruega, descemos pela Dinamarca, atravessamos a Europa de volta para a França e estamos aqui na França. No último episódio eu falei que eu ia comprar o DLC da Ibéria, da Espanha e de Portugal. E está aqui, já comprei, só que isso me fez eu voltar para a minha garagem principal que ficava em Bolonha. E aí eu peguei uma encomenda de Bolonha para Nice, para a gente voltar aqui ao sul da França e seguir viagem agora para a Espanha, explorando finalmente a Ibéria e como prometido, depois de muitos episódios, estamos aqui apontando. de explorar a Espanha e Portugal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum trabalho aqui no mercado de fretes, saindo de Nice. Olha, tem uma entrega de Nice para Nice que vai pagar 5 mil. Essa paga bem, hein? Duas entregas de Nice para Nice que pagam bem. Tem Nice para Madrid também. Ah, a gente pode pegar os carros e levar de Nice para Madrid também, é outra opção. A gente pode pegar exatamente para a Espanha, então vamos lá. Vamos pegar essa encomenda aqui de Nice e levar lá para Madrid. Então vamos... Vamos nessa. Está chovendo de novo, bicho. Eu ainda diminui no último episódio, eu diminui a quantidade de probabilidade de chuva no jogo. Ainda está chovendo. Sem parar. Espero que não tenha havendo nem o carro, porque eu não olhei. Estava vindo, mas deu tempo de eu passar antes de ele chegar. Já consertei o carro aí no final do último episódio, botei o meu personagem para dormir duas vezes. Porque o tempo inteiro ele estava ficando cansado. Vamos ver o preço aqui do combustível aqui nesse posto, na França. Por enquanto o posto mais barato ainda foi lá na Alemanha. Aqui está dizendo que é 1,31 diesel ali, né? Se for, está um pouquinho mais barato do que estava na Itália. É, é 1,31 mesmo. Vou aproveitar para botar um pouquinho mais de combustível. Na Alemanha estava 1,22, né? Na Itália o combustível já estava 1,33. Assim, varia muito de país para país aqui o preço do combustível. Não vou encher o tanque, porque ainda pode só achar. Um pouquinho mais barato, mais para frente aí. Eu acho que eu até passei de onde eu tinha que ter ido, né? Tem que buscar... Eita, quase que eu acertei aqui. Eu tenho que buscar a encomenda aqui do lado do posto. Acabei passando reto. Será que não tem um carro vindo? Tem não. Aqui na BHV. Logo na loja realmente que eu trouxe os carros. Eu tenho que pegar outros carros aqui. E levar... Para... Madrid. Então vamos lá. Buscar esses carros. Levar para Madrid. Eu acho que eu tenho que pegar aqui. Aqui, né? Parece até os mesmos carros que eu acabei de deixar. Vou botar um posto diferente. O caminhão está sem danos nenhum por enquanto. Até eu esbarrar em algum lugar. Vamos lá. Coplar aqui. Coplar aqui o reboque. O caminhão. Partiu Espanha. Finalmente. Vamos explorar a Espanha. Vamos lá. Esperou entrar. O coleguinha me deixou entrar na pista. Está verde. Vamos embora. Partiu entrar na Espanha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouquinho. E é longe. Nossa senhora. 1.300 km. Gente. De início para Madrid é muito longe. A gente vai entrar na Espanha nesse episódio com certeza. Mas eu não sei se a gente vai chegar até Madrid nesse episódio não. Aquele cara passou no vermelho. Aquele cara ali que estava na minha frente passando vermelho. Os sinais aqui na França são iguais os sinais no Brasil. Eles estão vermelho. Eles estão vermelho. Eles estão vermelho e nada vão para o verde direto. Enquanto em outros países aí na Europa ele fica amarelo antes de voltar para o verde. Para você já se preparar para acelerar para acelerar. Tem que virar direto ali. Passar logo esses carros tudo. Aqui como a gente está na França tem um monte de Peugeot. Peugeot para todo lado. E um Renault também. Um Duster. Mas não está chovendo mais né. Finalmente um dia de sol nesse jogo. Sinal está vermelho. O cara estava aqui no passado. Mas ele passou não. Dessa vez ele segurou a onda dele. Aqui é a saída de início. Vamos lá rumo a Espanha. Os caras foram embora. 110 aqui para carros. Eu acho que é menos para caminhão. Mas não estou nem aí. Vamos embora. O trajeto é longo. É fechado rapaz. Aqui é 80. Aqui é 80. Vamos reduzir que eu não quero tomar multa. Tomei muita multa no último episódio. E eu quero chegar lá em Portugal com dinheiro para comprar uma garagem nova. Então se eu ficar tomando multa toda hora. Eu não vou ter os 80 mil para comprar uma garagem nova lá. Eu acho que é 80 mil. Eu acho que é 80 mil. Ou é 180 mil. Agora estou na dúvida. Qual aqui que é o lado que você pega sem parar? É esse aqui mesmo. E esse tiozinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Espanha. Diferença. Dá para reparar alguma diferença? Isso aqui é 130 para carros. Dá para botar 130 então. Vou botar aqui e ver se vou tomar alguma multa. Para mim a velocidade é menor. Não é 130 não. Eu acho. Normalmente a velocidade máxima que o jogo coloca para caminhão aqui é 110. Então eu acho que dificilmente seria 130 aqui para caminhão. Carro mesmo. Mas normalmente eu não tomo multa quando eu estou abaixo da velocidade dos carros. Mas não de pardal né. Posso tomar multa de polícia que eu nem sabia que estava. Mas aconteceu no último episódio aí. Aconteceu tudo que eu não imaginava. Vamos lá. 130 aqui no piloto automático. Estou deixando os caminhões e os ônibus para trás. Porque eles estão a 110. Que é a velocidade certa para andar com caminhão e ônibus. Embora. Pedágio. Vamos ligar aqui o piloto automático. Deixar o carro. Fluir. Até o pedágio. Aqui já é 110. A porta do pedágio já é 70. 53 euros o pedágio. Vou deixar esse caminhãozinho aqui. Ué. O caminhãozinho parou logo depois que saiu ali. Aconteceu algum problema. Eita. Tem um carro aqui. Ah. Doidão. Doidão. Cadê a Espanha? Cadê a Espanha? Será que era muito longe da divisa com a Espanha? Acho que não, hein? Acho que a gente está perto. Deixa eu olhar aqui no mapa. Estou curioso. A divisa com a Espanha fica bem aqui. Nossa. Ainda estamos longe. A gente saiu de início. Estamos aqui em Marseille. A gente vai passar para Montpellier. E a gente segue reto para a divisa com a Espanha. Legal, legal. Lá perto de Barcelona. Vamos seguindo aí. Esse jogo é muito massa para você conhecer a geografia da Europa. E também tem o American Truck Simulator, né? Que é muito massa para você conhecer a geografia dos Estados Unidos, né? E talvez o Canadá. Eu não sei. Nunca joguei. Mas aqui é legal que você fica com noção, né? De onde é que fica em casa da cidade. Você escuta sobre as cidades. No dia a dia. Nossa, eu estou a 140. Nem tinha reparado. Doido para tomar uma multa aqui. A 140, certeza que estou a multa. Então a gente está acostumado a ouvir falar de Paris. De... De Madrid. Enfim, desses... Dessas cidades. E a gente não sabe exatamente onde elas ficam no mapa, né? Dentro do país, assim. Às vezes a gente não sabe nem a posição de cada um dos países na Europa, né? Que são muitos paíseszinhos. Então nesse jogo aqui você acaba aprendendo onde é que fica cada país. Porque você vai ter que fazer os caminhos, né? Por mais que tenha GPS para ajudar, você sabe... A rota ali no mapa, você consegue ver qual país fica para baixo, qual que fica para cima, qual que fica para a direita. E você vai acabando aprendendo um pouco sobre a geografia da Europa. E aí, eu não sabia que Barcelona ficava no cantinho direito ali da... No cantinho direito norte da Espanha, perto da França. Nunca imaginei. E agora eu já sei. Só de ter visto agora no mapa, eu já sei. E Madrid fica lá no meio da Espanha. Então a gente vai andando aqui por várias regiões da Itália, da Espanha... Várias regiões da Europa e vai conhecendo... Toda a geografia da Europa. Deixa eu pegar essa faixa aqui, né? Quase bateu ali o caminhão com o carrinho. Eu botei o meu personagenzinho aqui do jogo para dormir duas vezes antes de pegar essa encomenda, porque ele estava com cansaço acumulado já. Eu pegava uma encomenda dessa e rapidinho eu já estava querendo dormir de novo. Já está começando a aparecer ali o nível de cansaço dele, subindo. Mas, dessa vez eu vou esperar para entregar primeiro ali. Vai demorar um pouco mais para subir. Eu entreguei antes de descansar a última encomenda, porque... Eu estava em cima do horário já. Não dava tempo de descansar. Quando você bota ele para descansar, ele descansa acho que 12 horas, se eu não me engano. Opa! Eu tenho que pegar aqui para a direita. Que é 130 essa pista. Esse viaduto aqui. Caramba, que massa. Olha, eu recebi renda de algum motorista e agora eu estou pagando alguma coisa para outro motorista. Ele é 82 mil euros. Eu estava com 75, eu acho 76. Eu estou com vários motoristas. Eu acho que eu tenho mais de 10 motoristas. Eu tenho 4 garagens, né? Dessas 4 garagens... 3 delas tem 3 motoristas. Então, 3 vezes 3 dá 9. E uma delas tem só um motorista. Então, eu tenho realmente 10 motoristas além de mim. Então, eu tenho 10 motoristas toda hora. Fazendo aí... As entregas por mim. E me dando dinheirinho também. O pedágenzinho com sem parar é bom demais. No começo do jogo, eu achava que não dava para fazer isso. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu ficava muito puto. Ter que parar no pedágio, apertar um botão para eu pagar o dinheiro. E depois esperar a catraca abrir. E aí, depois eu descobri que dava para passar no sem parar. Eu descobri assim, arriscando, né? Eu vi que tinha uma catraca diferenciada ali. Cheguei perto dela e abriu. Aí eu falei... Opa! Maravilha! Então, tem sem parar. Ah, aqui é 130. Vamos botar o piloto automático em 130. E vamos embora. Vamos embora que o trajeto é longo. A gente está quase chegando... Nossa! Olha essa estrutura aqui de postos e lugares para dormir. Acho que eu estou quase chegando na divisa aqui, hein? Na divisa com a Espanha. Barcelona reto. A placa ali dizia que Barcelona é reto. Estamos chegando na divisa com a Espanha. Vai ter um pedágio lá na divisa. Tuloz e Barcelona. Chegando na Espanha. As placas de Barcelona já indicam que estamos perto. Vamos ver quanto é que vai estar o combustível lá na Espanha, né? Opa! Eu estou a 130 e tem um carrinho passando por mim aqui, hein? Rapaz! E essa via é a 130. O cabinho está... Está rochando. Vou acelerar mais também. Que eu não vou aceitar esse desaforo. Vamos embora, filho. Se tu está 140, 150 eu vou pegar também. Deve ser o local aqui. Deve saber onde é que tem os pardal. Vamos embora. Então, essa aqui é a última cidade da França antes da divisa. Vou ter um pedágio aqui na frente. Se eu não me engano, nesse pedágio aqui já é... Já é a divisa com a Espanha, hein? Aqui é a velocidade a 110. Não quero nem saber. Vou passar o coleguinha aqui. Vamos frear dentro do pardal ali. Dentro do pedágio. Ué! Aqui tem freio, filho. Freio até demais. Será que aqui era a divisa? A pista vai mudar ali, hein? Deixa eu ver se aqui é a divisa. Ainda não. Ainda não. Faltam dois pedágios até a divisa ainda. Aqui a gente tem... Vai passar por mais um pedágio e no outro é a divisa. Quantas horas eu tenho para entregar essa encomenda? 29 horas. Então essa encomenda está tranquila. Eu tenho bastante tempo para entregar ela. 29 horas. A previsão é que cheguei 11 horas lá. Em Madrid. Essa estrada aqui tem uma cor diferente. Eu já tinha andado por ela porque ela está descoberta ali no mapa. Está amarela já, ó. Mas eu não lembro. Já é o sul da França aqui. Seguindo reto. Vai Paris, Toulouse. Está ficando cansado de novo, macho. Esse cara dorme, viu? O cara que dorme. Cadê a próxima parada de descanso ali? Seis horas? Vai querer dormir seis horas já. Rapaz. Não tem condição. O cara dorme de muito. Vou pegar a faixa da esquerda aqui que eu vou passar esses caminhões na Tora. Espero que o preço do combustível na Espanha seja mais barato do que na França, hein? Não sei se vai ser. Se for, ótimo. Se não, me lasquei. Porque o tanque está quase finalizando e eu vou abastecer só lá na Espanha. Seguimos rumo à Espanha. Estamos chegando, estamos chegando. A polícia aqui. Está sendo bagaço na frente da polícia. Ela não mutou aí. Está de boa. Tem uns balões ali no ar. Bonito demais. Essa pista é bonita, hein? Os prints vêm aqui. Minha mania de sempre. Então aqui temos um... Temos um pedágio. Eu acho que pra cá eu nunca vim, hein? Pra cá eu estou explorando pela primeira vez. Nunca tinha vindo. Então temos aqui um trecho novo. E já estamos quase entrando na Espanha. O próximo pedágio já é na divisa com a Espanha. Então eu acho que esse trecho aqui já é novidade. Eu acho que já não tinha no mapa sem o DLC. Opa! Recebi mais 5 mil ali de entrega de um motorista. Show de bola essa estradinha aqui. Eu acho que é novidade, hein? Porque se eu não me engano não teria como desviar mais da Espanha assim nesse rumo. Então aqui a gente já está... Na estrada que entra na Espanha. Nossa, bem bonito aqui. Olha essa estrada. Legal. Lá em cima, assim. As montanhas ali na frente. O pessoal está freando aqui por quê? Tem um pardal, ó. 50? Ah, aqui é a divisa. Olha a bandeira da Espanha ali, gente. Que top. Então entramos na Espanha. Estava reduzindo a velocidade porque aquele trecho ali era 50. Aqui voltou para 130. Ah, é 80 agora. Vamos na Espanha, oficialmente. Que legal. Bem legal. Essa parte aqui da estrada. A estrada de dois níveis, bem elevada, no meio das montanhas. Muito legal. Será que de verdade também é assim? Muito massa. Olha que lugar bonito. Tá, tem vontade de parar o caminhão aqui e tirar umas fotos. Tá, tem vontade de parar o caminhão aqui e tirar umas fotos. Nossa, tem vontade de parar o caminhão aqui e tirar um caminhão aqui e tirar um caminhão aqui. Nossa, que pedágio gigante. Jesus. Peraí, caminhão não pode vir nesses pedágios aqui. Qual pedágio que eu posso ir, gente? Vixe. Aqui não tem sem parar. Não vi qual era o pedágio que eu ia poder entrar ali. Eu sei que a maioria estava com... Uma demarcação ali que parecia que era só para carro pequeno. Então vamos rumo a Madrid agora. Estamos chegando em Barcelona. Nossa, que lugar legal. Isso aqui já é tudo novidade para mim. É tudo DLC da Iberia já. Espanha. Essa via aqui é a 120 para carros. Rapaz, legal. Fizeram bem legal aqui. Não conheço a Espanha, mas achei legal aqui essa rodovia. Ali, legal. Bacana, bacana. Pelo menos aqui é mais interessante do que a Escandinávia. Porque na Escandinávia eu esperava que tivesse montanhas de gelo ou alguma coisa assim. Não tinha. E aqui na Espanha já vem uma vegetação bem diferente do resto da Europa ali. A vegetação já parece mais quente. Um lugar um pouco menos frio. Então você vê, tem umas avenidas diferentes, umas torres. Você vê que um cuidado especial aqui. Olha ali a ponte JK, rapaz. Parece a ponte JK. Passando aqui por cima da gente. A ponte da ferrovia aí. Muito massa. Eles tiveram um cuidado legal aqui. E fazer vários detalhes aí. Pelo visto da Espanha. Quem já foi aí na região de Barcelona aí. Passou por essa rodovia de carro. Pode dizer se... Esses monumentos aí, né? Essas coisas que eles colocaram aqui. Se existe de verdade. Eu não sei. Onde é que a gente passa por aqui? Ixi, aqui não pode passar caminhão. É isso mesmo. Aqui não pode passar caminhão. Deve ser uma característica dos pedágios da Espanha, né? Espero que eu não bata ninguém aqui. Eu queria o sem parar, gente. Tem o sem parar pra caminhão. Ah, até aqui. É esse aqui o sem parar pra caminhão. Ah, é lá no cantinho. Cadê? Estamos chegando em Barcelona? Estamos. Eu vou parar lá em Barcelona. Pra gente encerrar esse vídeo aqui. E aí depois eu sigo o viagem para... A Barcelona tinha que ter pego ali? Ah, me sacaneou. Falou que o Barcelona era pra cá, pô. Oh, o Barcelona era pra lá, bicho. Sacaneou aí. Vou parar em Barcelona ali. Depois eu sigo viagem para Madrid. Olha que legal esse tremelzinho. Marcelas do empréstimo. Achei que tivesse tomado uma multa. Sempre acho. Vamos baixar a próxima entrada de Barcelona. Ficar um pouco à frente aqui. Ficar ligado pra não perder. Se bem que eu acho que já tinha que estar naquela marginal ali à direita. Por aqui não vai entrar lá. Sacanagem, bicho. Só porque eu queria ir pra Barcelona, eu não vou conseguir ir. Não vou conseguir entrar em Barcelona. Teria que ter pego aquela marginal ali, ó. Que doido. Putz, me lasquei. Vamos ver se tem alguma saída pra Barcelona por aqui. Eu acho que tem. Tem que juntou as pistas tudo. Vamos ver as placas aqui. Devagarzinho pra ver as placas. Barcelona pra direita. Ah, é reto ali que seria o meu caminho. Então, já que eu vou pra Barcelona, eu vou entrar nessa entrada aqui. Vamos conhecer Barcelona aqui no jogo. Eu tenho tempo ainda pra entregar 5 minutos, tá tranquilo. Olha o carrinho aqui, ó. O Dusterzinho, fi. Botando quente. Bora, fi. Bora, fi. Bora. O caminhãozinho tá pesado aqui, mas ele tem potência, rapaz. E aí, bati com outro carro. Putz. Multa por bater em outro carro. Nunca vi isso. Tem multa por bater em outro carro agora? Porra. Vou reto aqui, que eu vou entrar lá dentro da cidade. Então, é só seguir no reto aqui. Vixe, o cara bateu em mim ali. Não foi intencional, não. Já foi. Será que causou danos ao reboque aqui? Causou 1% de dano. Tá de boa. Como é que eu desço dessa rodovia e vou pra... Pra cidade? Ah, é aqui. Não quero bater em outro, não. Paguei os empréstimos, paguei essa multa aí por ter colidido com o carro. Fiquei quase sem grana. Vamos entrar aqui no centro de Barcelona. Puxa, tem uma tartaruga ali na frente. Nossa, que lerdeza. Onde é a distância que a gente tá desse carro da frente? Olha aí. Parece que tá bem pertinho, mas na verdade tá... Quase encostando aqui. Eu peguei aqui pra direita, mas não. Vale a pena, não. É melhor passar essa... Essa lerdeza aqui primeiro. Parece ser uma vassourinha pra limpar a rua. Interrogação. Coro, selecionário arredor descoberto. Nossa, tem um trem que passa aqui no meio. No meio da cidade. Vou parar aqui dentro da concessionária Renault. Vou botar meu carinha pra dar uma descansada. Que eu acho que tem tempo pra isso. Renault Trucks. Opa. Vou passar por cima aqui. Só que tem espaço aqui pra fazer um descanso? Tem. Várias vagas aqui. Tem não. Não é vaga de descanso? Oxi, o que é isso aqui então, gente? É a entrada da oficina? Onde é que eu paro o caminhão pra descansar aqui? Tem um caminhão aqui. Ah, então aqui não tem lugar pra descansar? Não acredito. Vim iludido achando que ia ter lugar pra descansar aqui. Tem do outro lado da rua ali, é? A seta tá dizendo que tem do outro lado da rua. Então vamos lá do outro lado da rua. Será que dá pra entrar aqui? Será que tem alguém? Ah, tá de boa. Embora. Dá a volta e pará do outro lado da rua ali então. Tem dois lugares pra descansar do outro lado da rua. Então vamos descansar do outro lado da rua. Opa. Não vou capotar o caminhão não. Ah, tem bem aqui ó. Esse espacinho. Na beira da estrada. Que doideira. Nunca tinha visto isso. Tem um lugarzinho bem aqui na estrada. É aqui? Não, acho que não. Acho que não. E ali é a direita. Um monte de caminhão estacionado ali é a direita. Não, aqui tem um espacinho que parece que é. Mas não é. Poxa, Ortiz. Se bem que aqui, aqui é uma empresa de entregar em coisas. Aqui não é espaço pra descansar. Gente, eu tô explorando aqui a Espanha de verdade, hein. Aqui parece que tem um lugar pra descansar, hein. Dentro dessa empresa. É isso mesmo? É isso mesmo. Era aqui. Ha ha ha. Então pessoal, aproveitar e botar meu personagem pra dar uma descansada aqui. Espero que não tenha comido muito tempo aqui. É, tem 15 horas pra terminar a entrega. E a previsão aqui é de que chega lá as... Cadê a previsão? Ai. Tá sem previsão porque o caminhão tá desligado, é isso? Não sei. Enfim. Não sei qual é a previsão pra chegar lá. Ah, ali. Tempo de viagem mais 8 horas. Então, dá tempo assim de chegar em Madrid. Há tempo de entregar a encomenda. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já estamos agora na Espanha, explorando aqui a Ibéria. E é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ative as notificações aí no sininho pra não perder os próximos vídeos na sequência aí. Descendo pela Espanha e indo rumo a Portugal. Beleza, galera? Valeu. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.